Os críticos dizem que os métodos de ensino no Brasil é de modo geral em quase todo mundo, vão mal, muito mal. A maior parte dos recém-formados vai para um mercado de trabalho mal preparada. Para citar apenas um exemplo, na área de jornalismo, não são poucos os que saem das faculdades e chegam a redações mal sabendo conjugar verbos. Não dominar a principal ferramenta de trabalho do jornalista no Brasil, a língua portuguesa, não é, porém, a maior dificuldade. Existe outra, bem pior. Os recém-formados não sabem pensar. Eles têm dificuldade para construir um texto ou até mesmo uma frase que tenha começo, meio e fim. Nossa escola simplesmente não ensina o raciocínio lógico. As mais variadas razões são apontadas pelos críticos para esse descalabro educacional. A perda de autoridade dos pais e dos professores, o abandono dos métodos tradicionais de ensino de origem europeia, que foram trocados pelos métodos norte-americanos, e a quantidade excessiva de informações inúteis e dispersivas fornecidas pela televisão e pela internet. A perda, de modo geral, da consciência dos limites em todos os setores da atividade humana. A lacidão comportamental característica da nossa sociedade moderna. Claro, todos esses fatores contribuem para a má qualidade do ensino na atualidade. A causa principal, no entanto, parece ser outra. A nossa escola não ativa a inteligência. Então, se é assim, como melhorar a qualidade da educação no Brasil? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o professor Juscelino Cunha. A educação no Brasil hoje, as diversas que a gente já tem praticado no Brasil inteiro, a melhoria vai se dar por vários fatores. Primeiro, nós temos que ter um professor atualmente preparado, que as universidades hoje, infelizmente, não preparam o professor. Porque é o nosso antigo normal, que realmente era o que preparava o professor. Professor de ensino médio, um professor dedicado, compromisso. Não é que hoje o professor não tenha um compromisso. Tem um compromisso, sim. Mas é desvalorizado, não tem um bom salário, não tem uma estrutura de escola física, onde realmente sirva ele, professor, um lugar prazeroso, nem para ele, nem para o aluno. Então, nós precisamos de um professor que tenha compromisso, que seja valorizado, que tenha incentivo e que tenha realmente um compromisso da família também. Porque hoje, as tradições, como o senhor falou, as nossas tradições antigas, se perderam os valores, se perderam. E a família transferiu essa responsabilidade dela para o professor. E isso implica muito na qualidade do ensino. Porque o professor hoje se sente enclausurado dentro de uma sala de aula, sem autonomia, sem poder aplicar os seus métodos. Não aqueles métodos antigos de bater, da palmatória, não. Mas o método da disciplina. O professor hoje não é respeitado. Então, o professor tem que ser respeitado, tem que se adotar. Nós, professores, nós, universidade, nós, escola, temos que implementar um meio onde volte a disciplina à escola. Aí, sim, nós vamos ter um professor compromissado, vamos ter um professor que realmente tenha autenticidade dentro da sala de aula e também que seja preparado. Ok. Deputado Arthur Bruno. Bom, primeiro dizer, prazer de estar aqui com você, Jonas, professor Teodoro, Juscelino. E, primeiro, pra responder esta pergunta, nós temos que conceituar que tipo de educação nós estamos falando. Então, eu vou me apegar aqui à Constituição Federal. No seu artigo 205, há um capítulo só sobre educação, que, na minha opinião, diz muito bem quais são os objetivos da educação brasileira. O primeiro seria a formação para o trabalho. O segundo objetivo seria o crescimento da pessoa, do ser humano. E o terceiro objetivo, a formação para o exercício da cidadania. Então, a educação tem que cumprir esses três objetivos. Se a gente quiser saber se um jovem, se uma criança estão sendo bem educadas, nós temos que saber se esses objetivos estão sendo cumpridos. Então, que mundo nós vivemos hoje, onde esse jovem, essa criança estão inseridos? É o mundo da revolução tecnológica, é o mundo da globalização, e é o mundo onde o principal fator hoje de crescimento, de desenvolvimento de qualquer nação é o conhecimento. Então, dito isso, penso que nós estamos realmente muito longe, no Brasil, sobretudo, de uma educação de qualidade. E aqui eu quero dizer que, preciso destacar, que a educação no Brasil é pública. Alguém pode dizer, bom, mas por que é pública? É pública. 88% dos alunos que estão no ensino básico no Brasil estão em escolas públicas. Escola particular é uma exceção, significa apenas 12%. É verdade que no ensino superior é o inverso, nós temos aí em torno de 75% das matrículas no ensino superior em instituições privadas de ensino. De qualquer maneira, a formação se dá mesmo no ensino básico. Então, esse ensino básico, sobretudo o público, mas também o privado precisa de mudanças, ele teria que ver várias questões. A primeira delas, eu acho que nós já conseguimos resolver, que é a questão da universalização. O problema hoje não é mais falta de escola. Um ou outro caso específico, às vezes falta uma escola ali, outra lá, mas hoje o Brasil tem escolas em todo o seu território. Um ou outro, como eu quero deixar claro, uma exceção, ainda necessita de escola. Mas já não é mais o problema de falta de escola. O problema é a falta de qualidade da educação. E aí passa por uma série de fatores. O professor Juscelino colocou muito bem. Acho que enquanto o professor não for mais valorizado, melhor remunerado, mais respeitado, o professor tiver mais autoestima, o magistério tem que ser uma profissão mais valorizada pelos governos e pela sociedade. E aí nós demos alguns passos importantes. Piso salarial, plano de cargos, que em todos os municípios e estados deverá ser votado uma revisão até o final deste ano. Isso aí já é algo importante. Segundo, é a questão da capacitação, da qualificação desse professor. E aí os métodos que são realizados pelos municípios e pelos estados deixam muito a desejar. Eu tenho defendido que quem tem que fazer a capacitação do professor é um grande professor, é um bom professor. Quem tem que ensinar didáticas, metodologias, os mecanismos para os alunos aprenderem são outros professores exemplares. E às vezes a gente vê a capacitação feita por teóricos da educação que pouco realmente trazem de acréscimo para o magistério. Uma terceira questão é a formação de professor. Juscelino colocou muito bem. As nossas universidades precisam rever a formação de professores. Claro, algumas já estão fazendo isso bem, outras estão avançando, mas deixa muito a desejar. Por quê? Porque você tem que formar naquela universidade um professor que vai atuar na sala de aula. Por exemplo, quais são as faculdades hoje que trabalham com o letramento? Qual é o professor ou professora que está aprendendo a ensinar o aluno a lei? Que a gente chama de letramento. Alfabetizar. Poucas são as faculdades que fazem isso. Então, às vezes, numa faculdade de pedagogia, ou de letras, ou mesmo de outras licenciaturas, você vê teses, teorias, concepções pedagógicas, mas não tem aquela coisa prática de ensinar o professor realmente a dar aula. Então, eu diria que são muitos os problemas, a questão é muito complexa, mas eu penso que nós temos que partir daí. Eu tenho, inclusive, defendido aqui em relação ao governo do Estado e às prefeituras, que o próprio ingresso do professor na rede pública tem que mudar. Como é que o professor ingressa hoje na rede pública? Através de concurso. Ok. O concurso público mede o quê? Mede o conhecimento da matéria. Mas você pode ser um profundo conhecedor de geografia, que é a nossa disciplina, e ser um péssimo professor. Falta didática, falta metodologia. Então, eu tenho defendido a chamada prova didática. Então, o concurso deveria ter também a prova didática. Então, são uma série de medidas. Hoje há uma grande preocupação da sociedade com a educação brasileira, que realmente nós não teremos saída enquanto país se a educação não for prioridade e nós não tivermos grandes mudanças. Eu acho que houve grandes avanços. Fundeb, piso salarial, hoje nós temos indicadores que medem a qualidade da educação. Tem aí o IDEB, acho que o ministro Fernando Haddad deu grandes avanços na política educacional do governo federal, mas eu acho que muita coisa ainda necessita ser feita. Legenda Adriana Zanotto